Dar as mãos dessa mulher Abra o seu reba, do chão, do chão É que dá força, é que dá pra não me solte Ela abraça a sua mena, ela vem Vai quem quer, reveste minha mão E encarga-me, sente essa paixão Esse qual glória toca as pelotinhas Nas rimas da tua bênção Vai quem quer, reveste teu manto E encarga-me, sente essa paixão Esse qual glória toca as pelotinhas Nas rimas da tua bênção E um doido em grandes campos O caçador, bebendo, no frio entregar Na vida de céus, vestido Vistoso, vizinho, assim no seu olhar O mundo consagrou, mulher da sua fé E um doido em grandeira E um doido em grandeira E um doido em grandeira Nessa medida E a kara da sem o ero Cig tässä guide é caprichosa E o Norte, um batom e um navio E o Norte, um perigo que não se esperou Nessa cozinha, na despedida Eu quero acreditar que a vida era o todo acabou Olha quem chegou Vamos lá, vamos lá A vida se misturou A vida no amor A vansulizeira Passageira na vida no amor Olha quem chegou Vamos lá, vamos lá Essa passarela em seus pregó A dor no amor A vansulizeira Eu sou uma sincheira na vida Amanheceu, amanheceu É o novo dia Na vida de um santo ensinado E se não Sobre a terra de creia Onde o caminho do coração Vem lá, na tendência Uma nação E eu fui eu É tempo de serização De dar as mãos Nessa furia A cabua de repas Pelo do ar no chão Vem lá, na tendência Em cada canto E em cada canto Seja essa paixão Desse portão e torna a trilogia A gíria vai dar tudo o abraço e o reivindicado Fichou a bateria, fichou a bateria É meu, eu venho apresentar Na vida de céu e de cheiro Estou surpreso, base no seu olhar Todo mundo trouxe a dor Nunca se ofende, quando te não te abençoar E o palco, o palco é só De contas do mundo, dessa alegria Caravano cego, cego preto Cigão das casas e a vida É meu, eu venho apresentar É meu, eu venho apresentar Eu venho apresentar A gíria vai dar tudo o que eu vou A despedida, eu quero acreditar É minha, eu venho apresentar Olha quem chegou Essa vassarela de seu esplendor A todo o amor Avanço ligeira Eu sou passageira da vida A todo o amor Olha quem chegou Agora Essa vassarela de seu esplendor A todo o amor Avanço ligeira Eu sou passageira da vida Apareceu 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 Pra novo dia Carilha Eu soube sonhando E sei lá Sou que até me brilhar Outro caminho Que voa, senhor É uma primeira estação Uma nação É tempo É tempo de seleção De dar as mãos Dessa folia Na camoagem É pacão Maruxão Tem que ser a porcelana E na janela O que sou Dessa julgir Ela graça a soberano Olha quem quer Tem que ser a porcelana E em cada canto Sente essa paixão Nesse folclore Em todas as melodias Nas rimas da tua canção É tempo Ai quem quer Tem que ser a porcelana E em cada canto Sente essa paixão Nesse folclore Em todas as melodias Nas rimas da tua canção E vem descanto Suza caçador Tem que ser a porcelana E o brilho é verdade Na vida Que se é a luz Espírito Pescoz o nosso Mas se não se olha O mundo Consagrou O negócio Chegou na vida E o corpo Convistou Em todas as mãos Nessa medida Caravana Sente o tempo Cigadas, Tadas e Artistas Resoros de uma coroa Vindo a brilhar Final de cena E se a continuar A despedida Eu quero acreditar Que a minha doutora Olha quem chegou Olha quem chegou Amanheceu Amanheceu Eu tomo um dia, carreira de um jovem sonhado E se não, soube a terra e freia Outro caminho que o mundo acelou Então, a defesação, uma nação E eu, meu tempo, meu tempo de incertação Te dar as mãos, nessa folia Uma gente, na carboa de remarcar, rolar o chão E que se eu fosse eu era, me dava a casa da missão Esse dia, esse dia, ela passa a subir Eu não, soube, vai quem quer Reveje teu mano, e em cada canto sente essa paixão E se concorre, nós nas trilogias Nas divas atuas Eu não, soube, vai quem quer Reveje teu mano, e em cada canto sente essa paixão E se concorre, torna as trilogias Atire mais da tua caixão Não, serão sanguevel E se concorre, ela passa a Nashado Não é, não é, nuncaницу E se concorre, llama a sua fantastica Que o poder tornou E se concorre, ela passa ayers Que muita canto sente essa paixão E o Government, no fundo confitou Não, não é, não é, não é, não é, não it còn Não, é, não é, não é, não é, não é, não é, não é, weil E se animou-do Não, me da tua cultura E se animou-da-la, ter as Collegenes A CIDADE NO BRASIL